Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros apresenta O Maravilhoso Amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Sobre o autor Neste maravilhoso sermão, Charles Feine nos convida a meditar através de João 3,16. O autor nos apresenta três pontos importantes no Evangelho de João. O objeto deste amor, sua natureza, as razões pelas quais este amor entrega o Filho unigênito em favor dos seres humanos. Portanto, o que o leitor encontrará nas páginas deste livro é de imenso valor, pois foi escrito por alguém que um dia foi verdadeiramente tocado e transformado por este amor. Prefácio Imediatismo Certamente esta palavra define parte do estado no qual nos encontramos hoje. Estado de excesso de informação que de tão grande nos aliena e nos priva de experiências, e mesmo de informações vitais. Queremos agir intensamente, trabalhar, estudar, projetar para ter o melhor. Mas pensamos no melhor para hoje, esquecendo-nos que a vida terá uma duração maior que 80, 90 anos. Independente da nossa situação, do nosso estado ou das nossas prioridades, há um chamado a que possamos dar atenção à existência de um Deus no céu, que ama indistintamente os seres que ocupam o planeta. E não há razão na natureza das coisas pela qual uma parte da humanidade deva ser amada mais do que a outra. Deus amou os seres humanos como raça, como pecadores, como inimigos de Deus. É o que Charles Grandison Fine, 1792-1875, nos diz em O Maravilhoso Amor de Deus. Que amor é este, desinteressado dos autobenefícios e dos méritos como recompensa? É o amor que não pode se referir ao caráter dos seres humanos. Ou seja, seres humanos não foram amados por seu caráter, mas voluntariamente e pelo próprio bem que há em Deus. Do contrário, seria impossível que fôssemos amados por Ele. Parece ilusório um amor assim? Não para Fine. A sua vida, a contar da própria conversão, testemunha que Ele sabia o que era sentir tal amor. A sua experiência de conversão foi extremamente marcante, tendo descrito os primeiros resultados da seguinte maneira. Recebi um poderoso batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre mim de maneira que parecia perpassar-me corpo e alma. Parecia o sopro de Deus. Não há palavras que exprimam o maravilhoso amor que foi derramado em meu coração. Chorei alto, de alegria e amor. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.